Olha Luan, e essa situação aconteceu lá no Beco que fica na Travessa Sabiá, no bairro da Paz. Segundo informações, esse indivíduo aí parece que fez alguma coisa de errado que o pessoal da facção criminosa, que disse que manda ali naquela região, não aprovou. E essa agressão física aí contra ele teria sido, na verdade, uma disciplina. Ele foi identificado como Carlos Henrique Castelo de Amorim, de 23 anos de idade. Carlos Henrique Castelo de Amorim, de 23 anos de idade, ele que foi agredido a ripadas. A informação, segundo a polícia, é que ele vinha nesse Beco que fica na Travessa Sabiá, quando dois indivíduos, provavelmente da facção criminosa, chegaram e começaram a agredi-lo a ripadas. Ele teve a fratura em uma das pernas e a outra perna também ficou machucada, como você vê nas imagens aí dele chegando no pronto-socorro aí com os socorristas, Rosa Melli aí e o seu companheiro, na noite desta segunda-feira. E ele está aí com uma das pernas imobilizadas, a outra também está com a atadura e com colar cervical, que é uma das primeiras providências aí que os profissionais fazem exatamente para evitar um dano maior em relação à cervical. Mas a informação é de que o Carlos Henrique Castelo realmente estava passando por uma disciplina depois de ser ali julgado pelo Tribunal do Crime. Como é que vai ficar essa situação que agora, no momento, ele está aqui aos cuidados dos profissionais do pronto-socorro. A polícia militar esteve no local, pegou informações, mas também até o momento ninguém foi preso. As imagens são de Madson Oliveira, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. As imagens são de Madson Oliveira, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.